Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Roco e hoje a gente vai dar continuidade nos nossos lotes comerciais aqui pelo centro de Serra das Castanheiras, porque é claro que eles não podem ficar de fora. Não é somente de rancho que vive a vida. É bem isso mesmo, né, gente? A gente tem que dar uma atençãozinha pro nosso centro e eu sou muito suspeito em falar sempre porque eu amo lotes comerciais. Sério mesmo, gente, aqui no canal vocês vão achar, não sei quantos, mas assim, ó, mais de 30 lotes comerciais tranquilamente. Se vocês forem indo ali um pouquinho mais pra baixo, vocês vão ver que os últimos vídeos ali, tipo, sei lá, de um mês atrás, é só lote comercial. Se você aí gosta também, já vai catar que vai ter muita coisa, viu? Mas antes de falar desse aqui, eu vou fazer meu convite pra você que não é inscrito no canal, se inscreva pra não ficar de fora, não perder mais nada, gruda o dedo aí e se puder também, por favor, do fundo do coração, assiste o vídeo até o final porque isso me ajuda mais do que qualquer coisa aqui no YouTube, gente. Assim vai aumentar a taxa de retenção aqui do canal, viu? Que é uma coisa bem ruinzinha e eu sempre falo pra vocês, né? Isso aí vai dar uma impulsionada demais no meu trabalho, gente. Caso vocês não possam assistir o vídeo, deixa rodando numa outra aba aí se tiver ocupado. Pode ser acelerado do 2.0 também, pode ser no mudo, não importa, gente, mas se deixar até o finzinho já vai ser assim, ó, uma ajuda imensa, de verdade. Vou ler agora um comentário que foi deixado no nosso último vídeo de Speed Build, que é da Didi. Meu Deus, que lindo, estou tão ansiosa para o próximo update do save. Já não consigo jogar se não for com suas construções. Cara, que amorzinho, muito obrigado, Didi, sério mesmo, tá? E, ó, gente, tá vindo o update do nosso Ultimate Save. Nas nossas lives de quarta e sábado, nós estamos ali já muito próximo, tá? A gente vai acabar na quarta-feira agora o subúrbio dos ranchos, aquele que é todo mais verdinho assim, que está quase nos Finalmente, e depois a gente já vai começar a reformar esse subúrbio que eu estou agora aqui, que é o centro da cidade. Depois disso, está pronto. Meu Deus do céu, vai estar postadinho aí para vocês, bem bonito. Estou ansioso e teremos muitas construções novas, tá? Não são somente essas aqui que eu estou trazendo no vídeo, né, de Serra das Castanheiras, mas lembrando que tem as anteriores. Eu tenho até anotado aqui, gente, já tem mais ou menos umas 53 construções novas. Então, vai ser uma grande mesmo, mesmo, mesma atualização. E, inclusive, eu vou trazer vídeo aqui quando sair essa atualização. Quero muito que vocês assistam, porque nesse vídeo eu vou finalmente postar a hashtag para vocês começarem a enviar os sims de vocês para a gente começar a popular o mundo do nosso save, né? Lembrando que pode ser tanto famílias novas, que não existem ainda, quanto famílias que são reformas, né? Por exemplo, quem quiser reformar os caixão, quem quiser reformar a Cláudia Menescal, pode reformar e botar na hashtag. Mas ainda não existe hashtag, tá? A gente só está adiantando aí para vocês. Mas agora chega de falação e bora falar dessa nossa construção de hoje. Bom, quem já deu uma passadinha lá pelo centro de Serra das Castanheiras, e eu sei que tudo aí vocês já fizeram isso, sabe que tem um lote, que tem o tipo de lote como sendo um parque. E é justamente ele que está indo para a conta hoje. Bom, por mais que ele tenha o tipo de lote de parque, ele originalmente já não se parece tanto com um parque, né? Ele parece muito já um espaço para treinamento dos cavalos. E eu quis muito manter isso, porque eu achei uma ideia bem legalzinha, né? O parque a gente pensa já com... Até tem umas casinhas às vezes, uma estufa, alguma coisa assim, mas tem muito espaço para árvore, coisas assim. E nesse daqui, claro, eu quis manter muito na vibe do mundo, fazendo um mega celeiro ali no meio, e todos esses espacinhos de treinamento para os nossos cavalos. Então, talvez ele meio que foge do parque habitual que a gente costuma ver aqui no jogo. Ele vai ter todos os requisitos, porque a gente não consegue fugir disso, né? Então, vai ter espacinho para churrasco ali, para fazer aquele churrascão em família. Cara, que delícia, né? No domingo, assim, de sol. Meu Deus! Vai ter também objetos para as crianças, né? Os playgrounds lá, botei um balanço, botei aquelas barras lá de ficar se pendurando também. E ele vai ter uma mesa de xadrez. Não combina muito com a estética, mas eu preciso colocar por conta do requisito. Então, teve também até para ficar uma área mais recreativa. Ficou gostosinho. Acaba dando mais atividades para o nosso sim aí mesmo, não que não fique tanto na vibe, né? Mas por mais que tenha tudo isso, ele é voltado para os cavalos, tá? Eu sei que ao redor, nas vizinhanças aí, a gente já tem muitas áreas de treinamento, né? Com as barras de pismo e toda aquela coisa. Mas, gente, vem aqui para esse lotezinho para vocês fazerem a FIC, que é a escola de treinamento. É toda a coisinha ali do sim de você, sabe? Para ele aprimorar as habilidades do cavalo. E muito voltado para isso. Bom, e nesse exato momento aí, vocês já estão vendo que eu estou fazendo umas gambiarrinhas, né? É óbvio, não poderia ficar fora disso. E o que que acontece? Bom, esse lote aqui, ele é um 40 por 30. É um lote grande para uma casa? Até que é um lote grande. É um lote médio, né? Mas para um parque, isso aqui é minúsculo, gente. Um lote 40 por 30 para um parque é uma sacanagem. E é justamente isso aí, então, né? Que eu tentei remediar com essa gambiarra que eu estou fazendo. Eu utilizei o mod Tool para posicionar objetos para fora do... Vocês já estão carecas de saber disso, né? Mas sim, gente. Eu peguei o Tool e coloquei objetos para fora do lote para dar uma impressão de que tudo aquilo ali está ampliado. Quando vocês forem baixar esse lote, esses detalhes que eu estou colocando para fora, eles não vão ir junto, tá? Somente o que está dentro do espaço do lote, dos 40 por 30 ali. Mas é óbvio, vai estar tudo isso aqui desse jeitinho no Ultimate Save. Isso aqui até já está sendo feito lá no Ultimate Save, tá? Eu já coloquei lá no savezinho para fazer essa cerquinha ao redor e as vegetações também que eu vou colocando para ficar meio que enquadrado com a estética assim também e trazer uma decoraçãozinha, né? Então, tudo isso aí vai estar bonitinho. Mas já fica avisado, lá na galeria, muito disso ali vai acabar não indo junto. Eu acho que são duas questões envolvidas. Primeiro de tudo, parque a gente já subentende que é um espaço um pouco maior. E outra, cavalo, gente. Cavalo pede um espaço grande, sabe? Pede um espaço maior. Então, eles me viram com um lotezinho desse tamanho que chamar de parque, cara, pelo amor de... A única coisa que eu fico triste, até falei bastante isso na nossa live de reforma do save ali para vocês, é que a gente não consegue utilizar tinta de terreno para fora do lote, né? Tipo, seria legal. E nem transportar nada disso com a utilização do tool. A tintura de terreno ali, essa areia que eu fiz ao redor, assim, um pouco de terra também, ela vai ficar somente ali dentro do espaço. Eu queria ter pintado os obstáculos de pismo, ali um pouquinho de areia, assim. Não é algo, assim, que ficou tão distoante, mas eu sinto que se eu tivesse conseguido pintar ali, ficaria um pouco melhor. Mas tudo bem. Ainda assim, eu gostei bastante do resultado que a gente teve. E confesso que, enquanto eu estava fazendo esse lote também, e fazendo essas alterações com o tool, eu já fiquei me coçando para começar a reformar esse subúrbio aqui. Eu já estava tendo as ideias. Eu já peguei uma arvorezinha, coloquei lá no meio, assim, no canteiro da cidade. Nossa, gente, mas deu pra assim, não, não vou fazer isso porque o pessoal da live vai me matar. Aí eu fui lá e voltei atrás, sabe? Não, deixa quieto. Mas vai ter a sua hora. Mas é que você sabe, né, gente? Quando a gente fica assim, eu ando na ansiedade, fica difícil conter, tá? Bom, já comecei a fazer o interior aí. Espero que esteja bem certinho o meu áudio, mas na parte do interior, eu mantive muito as características do lote original, que é um espaço ali para dar banho nos cavalos, que infelizmente a gente não consegue fazer isso, mas na nossa FIC, né, a gente tem um espacinho, assim, seria muito legal, inclusive, se a gente tivesse, se eles tivessem colocado para a gente, sei lá, alguma mangueira, alguma torneira que a gente posiciona fora dos lotes e a gente consegue meio que dar um banho, só jogar uma água no cavalo, alguma coisa assim, teria sido algo bem completo, né? Infelizmente, nada disso veio. Mas o cantinho ali para a gente fazer de conta vai estar tendo, tá? Outra coisa também são as camas de cavalo. Coloquei quatro camas ali, bem arrumadinhas, assim, para os cavalos, caso eles queiram tirar um cochilinho entre os treinamentos, que é bom ali para até eles não ficarem muito cansados, né? A gente sabe que a tina de água, né? Aquele espaço para eles tomarem água, ela só serve para reduzir o cansaço do cavalo mesmo, tá? Ela não muda nada em relação à alimentação ou à fome dele, né? Até porque isso dali não é comida nem nada. A única que muda, realmente, a necessidade de alimentação do cavalo é aquele espaço onde a gente coloca o feno ou, então, a grama das pradarias. Quem quiser já ir posicionando esse lote no local onde eu construí, está ali em cima o nome. É Mansão Duque, tá? Coloquem lá. Gente, a versão que eu for colocar ele na galeria, eu vou dar uma modificada. Não vai ser justamente essa, tá? Eu vou deixar ela bonitinha para caber no lote do Mansão Duque sem necessidade dessas alterações ali do Tool, tá? E daí, a versão que eu for colocar no Ultimate Save vai ser essa aqui que vocês estão vendo. Então, eu vou fazer uma adaptaçãozinha ali para quem for pegar da galeria, tá bom? E, por fim, o valor desse lote aqui ficou uma peixinha, tá? Olha que sacanagem. Ficou 27 mil simulhões. É quase uma casa inicial, tá? Mas é, ó, nem vem com essa, não, porque é muito fácil não precisando colocar geladeira, fogão, cama, que são já móveis muito caros. Então, é fácil ficar nos 27 desse jeito. E, por fim, dito isso, agora vamos com tudo para o nosso momento de agradecimento para os novos membros do canal, tá? Essa construção é dedicada a eles, o vídeo é dedicado a eles também, esses seres maravilhosos que eu amo, carrego no core. Gente, meu, muito obrigado para Magalhães Joaquim, Sema Murta, Natália Pena, Elane Fonseca, No Good Name e a Bia Moreira. Muito obrigado, meus anjos, obrigado aí. e quero agradecer também demais a Rose, a Dani e a Ângela que deram membros para a gente ali nas últimas lives do fim de semana, tá? Muito obrigado também, gurias. Construção, videozinho igualmente dedicado a vocês. Valeu pelo apoio, só tenho a agradecer sempre, viu? Gente, espero que aproveitem demais, tá? Nosso centrinho, assim, agora já tem duas construções ali novas, né? Mas aquilo vai ter mais coisa ainda e se liguem nas lives. Não percam lives toda quarta, sábado e domingo, sempre começando às sete horas. E eu quero já deixar aqui uma profecia, tá? Que eu acho que essa semana a gente vai ter anúncio de kit e se não for nessa semana, vai ser na próxima. Tô prevendo já, gente, eu tô assim, ó, meu Deus, bota a mão no fogo por isso. Não, não bota não. É isso, meu povo lindo, eu vou ficando por aqui antes que eu faça muita promessa. Espero que vocês gostem e aproveitem demais a construção. Se inscrevam no canal se não são inscritos, deixa aquele like brabo porque nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!